Boa tarde a todos e todas. É um prazer recebê-los aqui, mesmo que virtualmente. Meu nome é Lohaine, sou graduanda do curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Uberlândia, do Campus Pontal, e faço parte do PET Matemática Pontal. Hoje, iremos realizar a nossa segunda rede de conversa do Etno-Pet-MAT, que tem por objetivo apresentar como diferentes culturas enxergam a matemática. Falaremos um pouco sobre a matemática do povo Tchocque, da Angola. Gostaria de informar que o nosso encontro será gravado, para que posteriormente possamos atingir mais pessoas. Antes de iniciarmos a nossa rede de conversa, né, eu vou passar a palavra para o professor Marcelo, que é o doutor do PET Matemática Pontal. Boa tarde a todos os brasileiros, boa noite a todos os angolanos, Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os povos que, porventura, estejam nos assistindo aqui hoje. É com muita satisfação, professor Carlos, que recebemos o senhor aqui, nesse encontro virtual organizado pela Universidade Federal de Uberlândia, do estado de Minas Gerais do Brasil, e esperamos que o senhor possa nos iluminar aí com o conhecimento que o senhor tem a respeito da matemática do povo Tchocque. E também gostaria de agradecer muito aos participantes, eu estou vendo que tem muitas pessoas de vários estados do Brasil, muitas pessoas, inclusive, de Angola, nossa pátria-irmã, né, estamos divididos apenas pelo Atlântico, mas a internet nos dias de hoje nos permite ter um contato mais próximo, e isso é uma grande satisfação para nós. Então, muito obrigado, professor Carlos, por ter aceito esse convite feito pela Beatriz e pela Lohane, e por nos presentear aí com a sua fala no dia de hoje. Sinta-se em casa, mesmo que virtualmente, e muito obrigado. Eu devolvo a palavra às organizadoras, e estou à disposição do senhor sempre que precisar. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Agora, dando início à rede de conversa, convidamos o professor mestre Carlos Mucuta Santos, que possui mestrado acadêmico em educação pela ULAM, em parceria com a USP. Atualmente, ele é docente de física e geologia, e pesquisador etnomatemático sobre o Nizongo, que é a unidade de medida do povo Tchocque. Ele também tem experiência na área de física, com ênfase em física clássica. Enfim, é um prazer enorme recebê-los aqui, para dialogar um pouco com a gente. Agradecemos muito por ter aceitado o convite, professor, e esperamos que seja enriquecedora as discussões. Fique à vontade, e qualquer coisa estarei aqui para ajudar. Quem tiver perguntas, pode ir mandando, que após a apresentação do professor, teremos um momento para estar respondendo elas, para ele estar respondendo para vocês, e uma boa rede de conversa para todos nós. Muito obrigado. Podemos começar ali. Queremos dar uma boa noite para os que nos seguem aqui em Angola, e uma boa tarde para nossos irmãos lá no Brasil, e bom dia para outros também, nas diferentes paragens deste universo. A nossa conversa hoje vai em torno do Zongo, Unidade de Medida Tchoco, aproximando a matemática escolar e a matemática do cotidiano do povo tchoco da comuna do Camachilo, em Angola. O Zongo é a medida que vamos aqui partilhar, que é usado pelo povo tchoco no dia a dia. A matemática é em termos de medidas. E nos slides, estamos vendo a vestimenta de cima, que é Samacaca, faz parte da cultura angolana, aquela vestimenta de cima. E a estatueta que aparece, tem como tradução em português, pensador, mas que para nós é Kuku, em outros termos, Samanyonga, quer dizer, ele representa, é um símbolo tchoco que representa um ancestral, pensando sobre realmente o que terá acontecido com a terra, pois também interpreta-se de que ele está sentado sobre a sua própria terra, mas não beneficiando exatamente dos recursos da sua terra. Este é o Kuku. Camachilo. Camachilo é uma comuna, na nossa divisão geográfica, ou então administrativa, angolana, comuna, é uma circunscrição, temos a província, Neste caso, Angola tem 18 províncias, que estas províncias se dividem em 164 municípios, e os municípios se dividem em comuna. E Camachilo é uma das comunas, ou aliás, é a única comuna do município do Caungula, na província da Lunda Norte. e coincidentemente também é a minha terra natal, é a minha terra natal. Nasci lá no Camachilo e sou do Camachilo, como pode ser. Podemos avançar, então, neste slide. Pode avançar. Aqui já fomos apresentados, já falamos sobre apresentação e os que podem ainda saber muito por nós que estão de aceder ao nosso currículo lá de o e-mail e a comunicação. Passemos nesse. Queria começar a minha fala refletindo sobre desculpem, alguém entrou aí no WhatsApp e tentou interferir. queria começar a minha fala refletindo sobre algo que Cristiane de Oliveira Copp, minha orientadora brasileira, terá escrito em 2012. Ela escreve que nos atuais livros clássicos de história matemática, por exemplo, ela, segundo ela, não se encontra o registro que diz que o osso e chiango, ele não encontra isso nos registros da história matemática. E ainda, Copp vai dizendo que pouquíssimos autores valorizam as contribuições de África para o desenvolvimento da matemática na humanidade. aliás, Copp também observa que fala-se assim do Egito, as contribuições do Egito, das pirâmides, papiros, matemáticos, mas nunca se encontra mencionado que o Egito é parte do continente africano. E Copp, então, faz uma reflexão e pergunta o que estará por detrás desta omissão histórica? O que estará por detrás desta omissão histórica? É isto que Cristiano de Copp vai chamando de racismo científico. e Copp está certa em pensar, ela, segundo ela, de que estudo é a visão eurocêntrica que domina os bancos escolares em todos os níveis do ensino. Então, levando a essa omissão de valores culturais e conhecimentos científicos do continente africano. Podemos passar. Passa no outro. Posse. E refletindo eu sobre o racismo científico que Copp vai falando, vê-se de que esse racismo científico leva à exaltação do conhecimento matemático europeu em detrimento da matemática dos outros povos. mais no Camaxi iluminatera como em toda Angola. Você pode notar que o sistema de medida aprendido na sala de aula 2x, não sei, vezes isso, equação de segundo grau e outras matemáticas que se aprende na sala de aula. no cotidiano, não é isso. No dia a dia desse povo. Meu Deus, meu Deus. Jovem, não liga mais, por favor, está a atrapalhar. Desculpe, meus senhores. O WhatsApp estão as pessoas ligando e iam tentar atrapalhar. Pois, então, se pode notar que essa omissão científica que existiu até aqui ainda predomina, que o COPPE chama de racismo científico, leva à exaltação do conhecimento matemático europeu em detrimento da matemática dos outros povos. Mas, no Camachilo, como dizia em Angola de uma forma geral, a matemática que se aprende na sala de aula não é exatamente a matemática que se usa no dia a dia, no cotidiano desse povo, na compra de pequenas coisas, no cotidiano. E o que se faz? Usa-se, na realidade, um zongo. Um zongo no Camachilo é a medida que se usa no dia a dia para comprar janguba na rua, janguba para nós é amendoim, para comprar alguma coisa na mulher zunguera para nós em Angola, mulher zunguera são aquelas mulheres ambulantes que vão passando na rua vendendo banana, então, a medida que eles usam é um zongo, que é a medida tradicional, que é a medida desse povo, não as medidas que usam, que se aprendem na sala de aula. Daí, então, refletimos de que há necessidade do reconhecimento do saber de cada povo, descartando, neste caso, a ideia de que existe uma cultura superior ou melhor que a outra. Então, nós defendemos que não existe cultura superior ou tão cultura melhor que a outra. Pode passar para outro slide, por favor. E, também, refleti sobre o poema da Lúcia, brasileira também, num programa de formação continuada de professores. Num dos programas que faço parte, Lúcia, que nos habituou com os seus poemas antes do encontro como este, Lúcia, traz esse poema. Ela diz, a africanidade constrói a identidade brasileira. Então, diz no poema de todos os povos criaram suas formas de medidas e contagem. A matemática é um fazer do dia a dia, desde a construção da moradia à forma de pesagem. Mostrar para os alunos que não é porque usamos os centímetros que ele é o único método e fundamental. Não podemos deixar os jovens e crianças achar que o Ocidente é universal. Trabalhar a africanidade no Brasil é construção de identidade. O poema dele ainda diz, a temática negra não é só falar de dança e escravidão. Precisamos parar de tratar os negros como outros nesta nação. A negritude está na história, na literatura, na matemática e nas artes do ontem, do hoje e lutamos para no amanhã termos a nossa parte. A reflexão deste poema da Lúcia é do racismo científico pensado por Oliveira Coppe e agora por este poema citado por Lúcia, podemos passar então agora a falar da origem e da localização atual do povo tchoco. pode passar certo. Bem, pensas que originalmente o povo tchoco seja imigrante banto oriundo de Saara, ou seja, África do Norte e o termo banto resume um grupo de língua ou família de línguas que tem ou que usam a raiz para designar muito pessoa. Assim temos, por exemplo, o tchoco diz muito para falar da pessoa e o o que o congo diz muito e o Lunda diz muito e essas línguas que usam a terminologia para falar da pessoa então constitui essa família que é banto. Então, os tchocos de origem pensam-se que são bantos de origem da África do Norte. E atualmente encontramos tchocos em Angola, na República Democrática do Congo, em Moçambique e na Zâmbia. Quer dizer, o encontrar tchocos que estou a me referir aqui, estou a me referir onde os tchocos ocupam uma extensão de terra. São donos daquela terra, daquela porção. Mas podemos encontrar tchocos em diferentes partidos do mundo onde um tchoco desejou viver, onde ele vive. Mas, vivendo como é na minha terra, é terra dos tchocos. Então, temos tchocos em Angola, na República Democrática do Congo, em Moçambique e na Zâmbia. Em Angola, os tchocos estão localizados na província da Lunda Sul, os capitais de Saurimo. Também tem tchocos na Lunda Norte. de Saurimo. E o conhecimento tchocos é transmitido de geração adulta para geração nova por meio da oralidade. E temos, então, como sistema de conhecimento tchocos a oralidade. E essa oralidade é transmitida num local que se conhece como Tchotachamakulwana. Tchotachamakulwana é o epicentro da aldeia, é o local no meio, no centro da aldeia, onde se coloca, onde os homens se reúnem e os mais velhos transmitem valores culturais, valores da vida, valores humanistas, valores da vida para a nova geração. Então, é o local, é a escola, é o local de ensino. e também o sistema de conhecimento tchocos é caracterizado pelos provérbios. Os provérbios tchocos são também meios pelos quais as gerações adultas transmitem conhecimento para as gerações novas. Os provérbios tchocos têm uma transversalidade muito eficaz, de fato, muito eficaz porque atravessam gerações. Nas comunidades tchocos não se resolve algum assunto sem primeiro fazer ocorrência ou recorrer, sem recorrer a um provérbio. Cada assunto que acontece existe um provérbio que determina a solução deste problema. Os provérbios tchocos nós no trabalho que fizemos a nível do estátil fomos entendendo de que eles são equiparados aos teóricos de todos os tempos. Por exemplo, nós na física temos a teoria de Aristóteles que as ideias dele dominaram há quase dois mil anos e depois dele Galileu veio corrigindo as ideias de Aristóteles e depois Isaac Newton corrigindo e neste momento Albert Einstein corrigindo as ideias de mas as ideias pronunciadas por o rei Moat-Seng o rei do tchoc as teorias do rei Moat-Seng continuam válidas desde que foram pronunciadas até hoje. Os provérbios do rei Moat-Seng são válidos atuais até hoje. Enquanto as teorias dos teóricos passados encontram hoje alterações mas os provérbios tchocos continuam verdade. Então há um manancial muito forte e inesgotável de sabedoria nos provérbios tchocos. Tem muita sabedoria aos provérbios tchocos. Podemos passar para ver também que os tchocos têm um sistema de medicina próprio. Próprio. Quando tu vai dizer próprio tu vai dizer é um sistema de conhecimento de medicina antes mesmo do encontro com o colono antes da colonização. Temos por exemplo o tchocos conhece itumbo o que nós chamamos de itumbo é o que? Remédio. E também se pode constatar que quando se fala tchocos tudo que tem nome tchocos é originalmente tchocos porque geralmente aquilo que não é tchocos aquilo que o tchocos originalmente não utilizou utiliza um nome que vem assim do português ou de qualquer origem. mas se algo tem nome puramente tchocos é porque é conhecimento próprio do português. Então os tchocos são bons mbuki mbuki essa linguagem quer dizer médico curandeiro porque os tchocos conhecem itumbo que são remédios que podem ser naturais ou místicos e a medicina convencional em Angola é testemunha disso porque há casos que a medicina convencional não tem solução mas levando na tradição tem solução então a medicina tchocos é muito eficaz falando também da arte o tchocos conhece muitas artes o tchocos é excelente caçador pescador agricultor e ele também é bravo de guerreiros e Miller naquele livro dele Tchocos Spenshin vai mostrando que por essa bravura tchocos faz com que o tchocos se expanda se expanda muito para caça por exemplo o tchocos usando instrumento para caça para pesca para agricultura ou mesmo para construção o tchocos fabrica instrumentos próprios por exemplo usando metal a ciência moderna fabrica faca mas o tchocos usando o mesmo metal faz pouco o tchocos já fazia pouco que é faca antes mesmo do encontro com com o branco antes do encontro com a colonização europeia já podia fazer pouco que é faca dimbo machado temo mumba que é uma lança caúlo que era martelo para fazer com ele njango katana para cortar e ele já fazia ou faz até hoje mata mata seria armas uta no singular de forma tchocos é um conhecimento tchocos então do jeito que a ciência moderna utiliza metal fabrica uma coisa o tchocos também usa o mesmo metal e fabrica a mesma coisa então há uma uma nascida de conhecimento neste povo como bem o disse é o beratante que ele observou em cada povo conhecimento para fazer em suas casas porque nunca machilo no entanto faz-se casa mas não é porque foi lá um engenheiro que veio da escola para fazer isso não é o conhecimento aprendido lá no tchocos faz-se casa e casa duradoura podemos avançar também o sistema de conhecimento tchocos tem dança e as danças tchocos são muito educativas e muito envolventes na preparação disso deixamos lá um pouquinho lá embaixo links onde as pessoas podem aceder para encontrar danças assim tchocos são diferentes tipos de danças e os instrumentos usados nessas danças que são também próprias da cultura tchocos usa-se em Roma que são batuques usa-se tchunguvo que são grandes tamborim usa-se mucupela andimbo vários instrumentos que não conseguimos encontrar nomes em tchocos em português são nomes tchocos mas não conseguimos encontrar nomes em português para ilustrar mas estão lá nos dois artigos que estão o endereço que está lá sobre os dois artigos poderão as pessoas ver as imagens sobre os instrumentos de dança que são usados da gastronomia a gastronomia tchocos é rica e diversificada o tchocos come xima essa é a comida principal xima há dias houve aqueles trumulhos ali pessoas que ouvia na televisão falarem mal de um jornalista brasileiro uma jornalista brasileira que falou mal da nossa comida falou mal do nosso funge mas aquele funge funge é português mas para nós é xima xinjo é comida muito saborosa e é feita de vamos dizer assim tchindo é uma espécie de paparija feita de farinha de milho ou de bombom e geralmente esse xima não é comida assim simples ele é sempre acompanhado de caça caça seria condimento tal como iso iso que é carnes carnes de diferentes animais limpos que o choc não come animais tidos como impuros animais que gatinham animais que com defeitos geralmente come animais tidos assim como limpos e o choc também come ish que é peixe o choc come matamba ou nosso kisaca come ua ou seja turturro ele usa come mulemboe não conseguimos nome para mulemboe espécie de não conseguimos nome para em português para mulemboe calembula nosso calembula que são as verduras assim de batata doce e também regularmente também o choc come o que chamamos catata ou então batata doce come tamba tivale milho o choc come catata amendoim faz também parte da gastronomia mazungo não encontramos nome para isso a família assim de abóbora mas não é abóbora mas é mazungo mucamba que é mandioca macunde o choc come também mbanga pronto a gastronomia é diversificada e faz mesmo bem comendo assim todas essas coisas podemos avançar e todo esse conhecimento para dança para arte para que todo esse conhecimento e todo esse processo é aprendida no chota chamaculana que é o jango onde as pessoas de sexo masculino se reúnem para aprender dos mais velhos e no jango uma das características do jango é o respeito pela pessoa mais velha o choc não admite isso não é aceitável a falta de respeito à pessoa mais velha para as pessoas de sexo feminino eles aprendem então haotio haotio é o pátio da moagem choc e o choc tem tipo de moagem pilão pilão onde vão as mulheres se reúnem ou para pisar milho e outras coisas para fabricar para se pensar na comida então é ali onde as meninas aprendem ali para a instrução das meninas haotio e os rapazes aprendem no chota com os mais velhos também podemos avançar falemos um pouquinho da matemática choc no cotidiano dos alunos por exemplo no Camagelo como em toda Angola a matemática aprendida na sala de aula digamos de que não tem aplicação como está no cotidiano pois no processo diário assim nesse caso no é do comércio usa-se como já me referi antes os saberes que estes alunos têm que usam no dia a dia não foram aprendidos em outro sítio se não foram aprendidos no chota chamaculana para os rapazes e haotio para as meninas e foram geralmente transmitidas de forma oral então a oralidade é muito fundamental na transmissão do conhecimento de forma que a matemática das medidas onde nós nos baseamos por hoje e toda todo o envolvimento é com base no zongo que são sobre o zongo o doutor o doutor Manzambi Vuvio Fernando da faculdade de ciência da Universidade de Agostinho Neto considera o zongo como uma definição que foi dada por Barbosa que ele adotou no seu dicionário e preferimos também trazer definir o zongo daquele jeito do jeito como o doutor Manzambi Vuvio definiu podemos avançar doutor Manzambi transcrevendo o que Barbosa disse disse que zongo é transcrito como zongo para o tchoco em zongo mas para o povo Calo Vale próximo do tchoco ela diz zongo e para o povo também Ganguela próximo do tchoco eles chamam zongo e o tchoco diz zongo de forma que em zongo é uma variante de tchoco no mochico e no mochico isso significa pequenas quantidades ou porções de medidas de qualquer artigo para medir peixe farinha bebida ou qualquer coisa que se venda à realidade de forma que zongo como diz o tchoco ou então jongo como diz Ganguela ou outras pessoas de linguagem próxima como minungo ou também cachim que são linguas assim próximas do tchoco você pode considerar que são alófonas do mesmo fonema por isso quando dissermos zonga estamos a nos referir com as medidas de capacidade zonga para zonga assim usando zongo mas quando falamos zonga estamos a nos referir para as medidas de capacidade de forma que por exemplo para medir assim os sólidos os líquidos e ali então temos zonga isso pode também essa coisa zonga pode também significar explicar vender distribuir a detalhe em pequenas quantidades e também pode também zongo ser entendida como medir em pequenas quantidades e assim se diz por exemplo enganje engombeiene anazón e o que quer dizer fulano está vender o seu boi a peso ou ao quilo do seu boi porque podemos vender um boi todo ele completo ou podemos vender em partes então quando estamos vendendo em partes diz enganje engombeiene anazón ou fulano está vender ao peso também você pode dizer assim por exemplo enganje o ala anazón o ala faz parte da gastronomia do choco que é bebidas de diferente tipo também bebida puramente choco e essa bebida como choco geralmente vive na comunidade então vai repartindo a bebida dando para esse e para aquela e se diz enganje canazón gawá canazón gawá voltar a distribuir bebidas e este seria o entendimento para nós hoje o que seria zongo então zongo seria essa definição que o doutor Mansambi considera seria esta vamos então avançando para mostrar do que com avance por que ok para mostrar de que veja que cada povo tem a sua forma de medir o povo choco também tem a sua forma de medir a sua matemática é válida então nós defendemos a ideia de que tem que haver reconhecimento por parte de professores e da academia de que os saberes populares são valiosos no processo de ensino e aprendizagem porque o que nós temos hoje é que os saberes populares não são considerados na escola e a ideia nossa que defendemos é que esse conhecimento todo aprendido no chota seja levado para a sala de aula para que tenhamos uma certa aproximação entre a matemática aprendida na escola que não é aplicada no dia a dia e a matemática do dia a dia que nos para aproximarmos esse conhecimento e assim temos então a ideia de que o conhecimento popular também conhecimento de forma que podemos chegar ao conhecimento não somente pela via científica mas podemos chegar ao conhecimento por meio do chota de maculano pois bem o meu povo lá no Camachilo não foi à escola mas no entanto constrói a casa vive e faz vida consideramos para a tal de que o conhecimento popular também é uma ferramenta de mobilização cognitiva e afetiva do aluno para a percepção do novo conhecimento curricular que se lhe apresenta podemos avançar mas lamentavelmente Sandra Nazaré Dias escreve assim que esses conhecimentos todos conhecimento dos povos no caso do porto são conhecimentos tidos como esquecidos abandonados subjugados por um conhecimento que se acha melhor um conhecimento que se acha melhor e mais completo sob a margem da modernidade que chamamos ciência quer dizer a ciência pegou todo esse conhecimento do povo africano e dos outros povos abandonou subjugou desconsiderou desconsiderou e e os conhecimentos africanos para não criar um abismo porque existe um abismo muito grande uma separação muito grande entre o que se aprende cientificamente e o que se vive no dia a dia então nosso trabalho vem com tentativa de aproximar de aproximar o conhecimento científico ao conhecimento popular avancemos bem da nossa experiência prática sobre o uso do zongo na sala de aula porque tivemos também aquelas perguntas como é que é o professor pode fazer na sala de aula isso vai trazer mais uma subcarga porque já na sala de aula tem o conteúdo esse conteúdo que é erocêntrico não sei então nós da nossa experiência com zongo na sala de aula em aulas de físicas no liceu do dundo onde trabalhamos como em aulas de pesquisas que fizemos assim no Camachilo nós fomos ver de que os alunos até nos entenderam melhor sobre as medidas quando nós explicávamos já com relação a medida de jovem quando nós medíamos com a nossa mão ao falar do sistema métrico quando nós usávamos a nossa medida os alunos nos entendiam melhor do que falar-lhes do sistema internacional de unidade de uma forma assim os alunos nos entendem melhor quando nós nos referenciamos as unidades que eles usam no dia a dia avançando pode avançar e assim achamos longe de que as salas de aulas deveriam assumir a responsabilidade de aproximar a ciência e a vida cotidiana dos alunos no caso os usuários dos alunos neste caso concordaríamos com Urseli que diz que uma das fontes da ciência europeia ou uma da dizia assim uma das fontes da crise a crise uma das fontes da crise da ciência europeia foi exatamente a sua separação com a vida do dia a dia de forma que se aprende uma mas no dia a dia se vive outra coisa segundo Urseli ele identifica que essa é a fonte da crise das ciências europeias podemos avançar e consideramos o seguinte que a colonização a colonialidade também juntando-se ao êxito das populações das suas aldeias para as cidades por vários motivos da vida contribuíram bastante para a perda de muitos valores históricos e culturais do povo tchoco isso notamos nas pesquisas e na convivência porque o tchoco que vive nas cidades hoje perdeu aquela que é a nossa cultura e isso também por causa da colonização e a colonialidade e nós aqui falamos da colonização e colonialidade colonização já me perguntam assim estás contra a colonização? eu digo não foi bom a colonização mas a colonialidade isso foi demais a colonialidade é o que? é aquele fato de que o africano devia pensar como europeu ou seja o pensamento correto é que vem da Europa o pensamento é a boa comida é aquele que vem da Europa o que é africano não presta por exemplo em termos da religião os bonecos vindo da Europa são santos são adorados os bonecos feitos no camachilo são demônios marramba é isso aí a colonialidade quer dizer porque os bonecos feitos no camachilo de barro ou de que não falam e os bonecos que vêm da Europa também também não falam mas aqueles são adorados como santos são santos mas os bonecos então aqueles são demônios essa colonialidade pensar olha a colonização eu tenho aí o nome Carlos Mokuta tem aí o nome Mokuta que é angolanidade o nome é Choco mas muitos angolanos não tem esse nome Choco ou o nome africano angolano não tem não tem quer dizer até o nome o nome válido é aquele nome que vem da Europa isso é colonialidade então isso fez com que muita riqueza cultural se perca mas a conservação do zongo nas comunidades de Choco mesmo hoje o zongo usado na sua forma moderna porque nós vimos na mulher zonguera hoje ela pega numa lata a lata é é conhecimento europeu que ele corta é fundo da lata para fazer a medir então aqui nós dissemos o instrumento que ele está a utilizar é moderno mas a forma de medir é tradicional é o zongo que ele está a utilizar de forma que a conservação do zongo é a alma do povo é desejo do povo e deveria fazer parte também de que a matemática Choco em termos de medir e quantificar evidenciado no uso do zongo é é uma identidade cultural é angolanidade é a forma própria de medir é a própria vida do povo Choco e então é a forma de sobreviver desse povo e nós também é sugerimos esforço tem sido feito não temos ainda saída mas o esforço tem sido feito para para que se pode para que como se foram introduzidos no sistema do ensino a língua o ensino a língua Choco mas também que se introduza também a matemática Choco no ensino assim as pessoas poderão ter mais informações pode avançar aí não sim as pessoas poderão ter mais informações acho que avança um pouco mais sim as pessoas poderão ter mais informações lendo o nosso artigo nesse endereço ali e os dois artigos hoje também a nossa dissertação defendida já no ano 2000 também já é disponível na internet as pessoas poderão ler muito mais sobre a cultura Choco é ali e assim então em Choco se diz ou seja muito obrigado nós que agradecemos professor agora a gente vai para o momento de perguntas ainda a gente não tem nenhuma pergunta alguém gostaria de falar sim Carlos a gente está com a mão levantada fique à vontade muito boa noite para nós que estamos em Angola muito boa tarde para os colegas que estão no Brasil nós temos o grande prazer de participar nesta conversa fizemos todo o esforço apesar de alguns alguns afazeres que temos mas estamos presentes para efetivamente acompanhar essa conversa e ouvir as explicações do Carlos de Santa Santos e também talvez ouvirmos alguns comentários dos nossos parceiros nossos colegas nossos irmãos da outra costa do Atlântico o Bacuta Santos fez recentemente a sua defesa do mestrado e o tema central da sua investigação é exatamente o zongo eu tenho estado acompanhar naturalmente pela minha função facilita isso tenho estado acompanhar os movimentos do Carlos no sentido de difundir esta tecnologia vou usar a mesma expressão tecnologia porque a nossa tendência de usar alguns conceitos é responder aquilo que pode ser os posicionamentos da Europa mas entretanto esta tecnologia de medição é interessante e todas as explicações que o Carlos nos apresenta tem sua sustentabilidade por um lado tendo ponto de partida aquilo que é tradicional e por outro lado ir buscar os posicionamentos teóricos de sobre esta matéria esta matéria não farei uma questão como tal mas sim lançar um desafio ao Carlos no sentido de estender a sua investigação para outras realidades começando pelo nosso próprio país porque o zongo que aqui na Lunda Norte tem esta pronúncia zongo eu vou para a província do norte tanto a província mais o norte de Angola que é a província de Cabinda vou também usar esta expressão zongo entretanto a única coisa que diferencia é exatamente a pronunciação e a intenção se eu dizer zonga meyaka estou a dizer meça a mandioca ou zonga fuba estou a dizer meça a fuba mas se eu dizer zonga zonga já estou a transmitir aqui a intenção quer dizer que é medição o ato de medir é que vem exatamente nessa nessa pronúncia um pouco mais alongada zonga é o ato de medir e como estes exemplos há outros e acredito que naquilo que o Santos expressou aqui permitiu ver mesmo essa palavra esse conceito aqui nas diferentes nas diferentes não digo diferentes línguas mas sim variantes da da população que reside na lunda norte verificamos que existe o fundo existe o fundo e vai se diferenciando pura e simplesmente na forma de pronunciação tenho a responsabilidade de felicitar o Carlos Santos por esta iniciativa que tem tido por esta forma aguerrida que ele tem se de pesquisar de continuar a investigar e eu acredito que terá muitos êxitos e naquilo que for possível e necessário da nossa parte como apoio poderá contar conosco tanto felicidades ao Santos e também reitero os cumprimentos a essas belas figuras que estão do outro lado do oceano atlântico e nós estamos deste lado e do fundo do coração muito obrigada Carlos pelas suas palavras dando continuidade aqui eu acho que a Elisa pediu para dar a sua contribuição pode ficar à vontade Elisa Ok muito obrigado a todos boa noite Angola boa tarde Brasil a minha contribuição é o seguinte esse tema é muito vasto através da linguagem do nosso país o zongo como o doutor Ioba já frisou já já disse que é um tema muito vasto mas como está baseando no povo e é uma cultura muito grande nossa é uma cultura que nós viemos aprender já da nossa faixa etária que viemos aprender os nossos pais desde pequena a menina quando crescer tem que ir naquela tradição a noiva que é chamada noiva para todos para a Europa para a América para onde para nós que é cafundês e essa cafundês é preparado e preparado numa casa da velha onde quer uma mamã tem que preparar e preparar tudo e pintar e já para a Europa eles fazem maquiagem para nós é uma pintura tradicional feita de barro um barro vermelho pintam de verxão de panos africanos e com uma sombietão de levar na casa de novo com cantos com louvores de alegria e levando isso aqui e não difere nada da tradição de choque com uma tradição europeia europeia vai para a igreja para a justiça casou bate em palma ali é uma festa grande estão levando cafundês que é a noiva para a casa do noivo então é uma cultura vasta por isso que tem que ser difundida conhecida e nós já viemos aprender isso eu vou dizer por mim porque eu também fui noiva fui cafundês também manteram assim fizeram essa tradição toda de cafundês porque tinha que cumprir porque vem de tradição dos nossos pais os meus pais foram feitos assim nem eu a filha foi feita assim de cafundês mas como a cultura estava começando a perder se devido dessa modernização toda europeia é que complicou um pouco mais estou a ver que a tradição está começando a voltar pouco mas não em tanto mas vai voltando porque agora a filha de agora você lhe fala para ser cafundês para se cuidar não vai aceitar quer a modernização quer coisas novas que estão aparecendo não quer aquilo dizem porque aquilo é nosso do nosso tempo em termos aí da arte da cultura temos o endorro nós nos ensinávamos tem o endorro e nene tem o endorro e quer tem o endorro e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a cozinhar para aquele qual é o tipo de tamanho de panela que é endorro então isso aqui já soubemos que afinal ali na cozinha tem que se medir assim faz o arroz vai buscar aquela panela que ele endorro e quando endorro e quer e a e a já sabemos que essa panela aqui chega para cinco para seis pessoas para fazer o arroz o arroz que não sem tradição que o que já é gastronômico é que é loço já é loço não é arroz nós chamamos de loço e temos ali na na gastronomia vários nomes que é o cogumelo que é o peixe como ele disse o funge funge é nossa alimentação nossa africana que é mais importante é o funge mas tem vários acompanhamentos do funge temos o peixe temos o cogumelo temos o peixe que é nosso is o cogumelo é nossa ua e o cogumelo é um dos alimentos que tem proteínas muito importantes para nosso organismo as proteínas mais importantes são do cogumelo mas nós é que chamamos uai também é um dos alimentos importantes nosso africano não só aqui da área leste como também da outra parte como a cabinda do norte e outras áreas também que se alimentam do cogumelo porque é um alimento muito importante e nesse gastronomia também temos o intestino por tempero e como temos o manjericão que é um dos temperos mais importantes nós aqui chamamos cambumba se estamos a comer a nossa galinha tradicional não pode faltar cambumba que é manjericão então nisso aqui e aquela galinha nossa tradicional já na mesa tem que servir com água comer bem porque entrou cambumba e bem preparado já nos ensinam nisso que é onde que ensina a filha quando vai na casa do marido como tem que fazer como tem que cuidar da casa cuidar do marido para além disso na altura pequenininha ensina muito para trabalhar mas na modernização a mulher pode trabalhar também nos ensina como tem que auxiliar o trabalho com a casa não é só para isso temos por exemplo aqui o mazungo que é a abobrinha é chamado muito de abobrinha nós aqui chamamos de mazungo porque tem abóbora maior e abobrinha pequena nós aqui é mazungo o mazungo pode no outro área podemos dizer que é barulho barulho é zungo mas o legume já o alimento é mazungo então essa aqui que é abobrinha pequena então essa abobrinha também é um desalimento mais importante nosso que nós nos alimentamos e abobrinha tanto as suas folhas de abobrinha ajuda para problema gástrico ajuda também na hipertensão ajuda também no diabetes as suas folhas também são importantes as folhas de abobrinha temos também acompanhado muito o giló o giló nós aqui chamamos de catete catete giló giló em quiocu e lá no brasil chamam de giló nós aqui chamamos giló então giló é essa berinjela pequena ali que é giló lá nós aqui é giló então já existe nós crescemos onde é quando é giló na folha na rama da batata doce em várias coisas que nós comemos até quando aquela jornalista falou isso e foi criticado vimos é porque cada país cada área tem sua cultura e tem o seu tipo de alimento que é mais importante que acha a fupa passa num processo e é um dos alimentos importantes nossos vi ali publicaram sobre a mandioca que a mandioca ajuda na hipertensão ajuda na diabetes eu vi isso todo o processo porque é um tubérculo então por isso que eu fungo que é importante que é shima shima podemos comer com as mãos podemos comer com o garfo para prolongar muito temos também nos ensina nós no as mulheres nos ensinam os homens nos ango as mulheres nos levam no lando onde nos ensina como temos que aprender ser a forma de vestir o nosso traje africano como temos que pôr essa parte toda é importante para nossa porque é mesmo a cultura e por exemplo quando compra um pano novo na altura quando vem um pano vem tem que medir para cortar vem uma peça grande e aquilo tem que ter medida que nós as mulheres usamos pode ser com a mão para cortar sair três peças três panos para poder fazer dois para o pano e um para a bolusa e levando na alfataria eles também lá tem a medida que vão nos tirar então isso tudo está dentro nós já viemos aprender é só auxiliar como agora o processo de ensino e aprendizagem vem englobar vem introduzir a língua choque dentro do ensino primário e fez bem só que isso entrou tarde porque viram que a cultura nossa tradição nossa de todo o país estava perdendo eu tenho criança aqui em casa eu vou ver se eu falo uma coisa em que eu mas isso é o que é me explica em português eu disse você é quioco não pode dizer que explica em português tem que ter domínio em quioco então só agora que introduzir algumas pessoas já venham a crescer e já nunca ouviu os pais mas os pais são quioco mas nunca falaram quioco em casa e isso aqui eles é uma professora ao explicar isso aos alunos está complicado muito mas só agora no processo de ensino que foi introduzido a língua choque estamos esforçando tanto para esses pequenos pelo menos na escola aprendam a contar em choque aprendam a somar a matemática até mesmo até mesmo a matemática em choque como soma um um mais um dá quanto somar um mais um vai dar dois tem isso tudo aqui em língua choque somar soma em choque em português é somar a matemática então nisso aqui estão aprendendo pouco a língua choque lá eu acho que daqui a cinco a seis anos todo todo que é nosso filho nosso que está nascer agora vai aprendendo a falar a língua choque isso é que angola quer que introduza e fizeram bem não isso é língua choque em todo o país não fizeram em cada área aonde que eles falam a língua choque então a língua que vão falar é choque aonde que fala o mundo também a língua que vão falar é o mundo aonde que fala que o mundo também a língua que vão falar é que o mundo é para que para não fazer perder a nossa cultura a nossa tradição isso é que fizeram e foi muito bom há um mês atrás eu assisti um vídeo que estavam ensinando a contar em choque e também vi a contar adorei muito foi uma aula brasileira nos alunos do ensino primário aprenderem a língua choque adorei até bater para o mundo disse graças a Deus a nossa cultura está avançando a nossa cultura está indo para o além do nosso país então isso é muito glorificante então temos também que vimos que está falando da bebida o alua o alua é bebida e para dar a bebida a qualquer pessoa que pode vir em casa tem que medir não vai se pegar a garrafa de uxque para dar esteja exemplo o uxque que nós já chamamos chiqueleia a nossa bebida o alua não vai dar a garrafa toda vai pegar um copo e aquele copo ele vai medir eu por exemplo cresci viu meu pai quando dava tem visita ele pegava o copo e ele marcava dava o copo mas com o dedo indicar e eu já sei que aquele dedo onde o meu pai colocou até o limite é daquele onde ele deu eu vou por então quero dizer que eu já vim a crescer aprender a medida tradicional antes de ir para a escola e fui aprendendo então hoje auxílio com esses zongas que se deu já vimos que é isso quando estamos a comprar para uma zonguele mede isso o zonguele o zonguele pode pedir mede eu quero comprar um quilo da berinjela ele vai medir o zonguele então aquilo que ela chama é um quilo é medida empírico da rua que estamos a aprender mas já venho a aprender a medida ali já venho a aprender ali matematicamente o que quer dizer zongo porque já sabe está zongar está medir está me vender está comprar então devido não tem muitos às vezes vão contribuir mas temos muitos para dar literalmente hoje até eu parei por aqui porque às vezes a dança nossa tradicional de zongue a cafundes quando estão lhe levarem lhe ensinam a dançar que eu disse a noiva dança quando aí na cerimônia já o marido está aí tem que dançar tem que aprender como dançar isso tudo é nossa dança é nossa cultura é nossa cultura de zongue e eu já fui vendo eu cresci a irmã da minha mãe tinha umas belezas que ela se fazia e hoje fazem uma maquiagem nas bochechas que fazem aquilo a pintura para ter não sei o que e já vinha da tradição nossa porque eles faziam aquele praxe ver que a mulher mais bonita marcavam aquilo na cara então a cultura de zongue já existia eu nasci encontrei meus pais nasceram encontraram todos aqueles que vieram já disse isso é a tradição nossa que vem do zongue que vem que ele já disse já existia e nós encontramos a cultura já existia e a minha contribuição para o praquê muito obrigada a todos sou a Elisa e obrigada a todos muito interessante a gente que agradece a sua contribuição Elisa dando continuidade então eu queria lembrar que a lista já está disponibilizada e peço que vocês estejam assinando para estar ganhando certificado continuando aqui a gente tem uma pergunta do Getúlio Silva ele falou não sei se entendi corretamente o senhor a medida é ao mesmo tempo medida de capacidade e medida de massa posso falar Beatriz Beatriz posso falar sim fique à vontade professor primeiro queria começar a agradecer a presença do ilustre magnífico diretor Carlos ali do outro lado em Tioco se diz assim se você ver um cagado por cima de um pau cagado por cima do pau é prova de que alguém o colocou lá e ele por si mesmo não tem como chegar lá de forma que se nós chegamos onde chegamos somos mesmo produto dele somos produto do trabalho da dedicação do doutor Carlos de Ioco muito obrigado por tudo quando vocês fizeram para nós chegamos até aqui e respondendo a pergunta as medidas Choco o sistema de medidas Choco podemos medir o que é comprimento e utilizamos a subunidade Tando podemos medir a massa utilizamos a subunidade Cocoratimo é por isso eu dizia que usa-se no cotidiano um zongo e suas subunidades de forma que quando é utiliza-se uma subunidade agora essa coisa de medida medida então ali temos medida de capacidade medida de que isso que vem zonga quando o doutor eu falava zonga né medida mas que as unidades temos o zongo que é a unidade principal e suas subunidades para as medidas certo continuando então agora temos uma pergunta do professor Marcel como que o Ministério da Educação ou órgão similar angolano contempla os conhecimentos ancestrais dos povos que constituem Angola na grade curricular das escolas angolanas existem políticas públicas no sentido de valorizar e divulgar estes conhecimentos ancestrais nas escolas sim as orientações são as seguintes é que no plano curricular 30% dos conteúdos a serem administrados reflitam a realidade local do do aluno de forma que por exemplo antigamente geografia é o estudo da geografia da grande bretânia e quando o menino não conhecia a geografia da lunda norte do camachilo não sabia mas podia aprender bem a geografia da grande bretânia então as novas medidas vem instruindo o seguinte vamos aprendendo vamos ensinar a geografia mas 30% dessa geografia temos geografia que é universal para que o aluno se insira no mundo global mas temos 30% dessa geografia deve refletir a realidade do local então está 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 talvez não a 100% mas o ministério da educação prevê que a nossa cultura por causa disso vem aí a introdução de línguas angolanas no sistema do ensino é mesmo para preservar esses ensinos ancestrais muito obrigado professor Carlos muito satisfeito de saber que há iniciativas nesse sentido obrigado pela resposta sim a iniciativa e nós nós talvez seríamos o mais feliz árduos porque um companheiro nosso professor nosso amigo nosso ocupa agora uma posição muito boa a nível do ministério a nível do ministério que agora o diretor nacional da instituição de investigação científica é um professor nosso que foi o nosso decano aqui ali seja mais facilitado sim eu acho que o professor travou está escutando a gente professor nos escuta não eu não me ouço agora acho que agora pode falar e ouvir antes não ouvir ah ok continuando então as perguntas temos aqui uma pergunta da Beatriz gostaria de saber se o professor Carlos acha que é possível trabalhar uma matemática não europeia nas escolas brasileiras e como ele acha que isso deveria acontecer é assim eu disse num dado momento de que a experiência que eu tenho como professor de física em termos de medidas nas salas de aulas onde o conteúdo é eurocêntrico como é que nós estamos ensinando como é que estou a conseguir como é que conseguimos introduzir o ensino das medidas tchocas eu enquanto neste momento não existir uma lei nacional né uma lei do ministério que autorize que eu seja professor de medidas em tchocas na sala de aula mas como professor uso essas medidas para mostrar aos alunos que aquilo que é falado aqui de uma forma escolar é isso que nós lá em casa fizemos assim essa demonstração demonstrar a ele de que em casa é assim não estou violando o decreto ou o que é a lei do estado estou ensinando a verdade que é aceita pelo estado mas também estou mostrando que não devem se esquecer da nossa corretora neste momento vamos mostrando mas quando houver uma lei do estado que autoriza ensinamos para que não entremos em choque com o que está programado nesse sentido entendi professor eu vou aproveitar o link para fazer uma outra pergunta a gente está falando aqui sobre como talvez essa matemática eurocentrada ela desvincula um pouco a carreta o racismo científico eu queria saber do senhor como que a etnomatemática na visão do senhor colabora para tirar essa visão qual que é o papel da etnomatemática nesse sentido não entendi eu queria saber qual que é o papel da etnomatemática para tirar essa visão não sei se o senhor está me ouvindo para tirar essa visão de uma matemática muito eurocentrada muito muito focada apenas na matemática que a gente aprende eurocêntrica mesmo qual que é qual que seria esse papel da etnomatemática nós quando etnofísica queríamos pensar queríamos falar de etnofísica mas não encontramos escritos não encontramos sustentabilidade não encontramos pessoas cientificamente acentes que falem sobre etnofísica mas nós encontramos esta sustentabilidade na etnomatemática sobretudo porque a etnomatemática tem componentes que são pedagógicos e e moral e por ali então essas categorias da etnomatemática é que nos tornaram viáveis para que nós entremos em etnomatemática encontramos a sustentabilidade como o Birata vai dizer de que são as diferentes formas as diferentes maneiras de ver de estudar então é nesta fase a etnomatemática se torna importante e nós ficamos feliz na defesa da nossa dissertação o Birata Ambroso foi o nosso convidado principal e esteve lá e não deu os três comentários que eu podia dar mas então foi por quê? Porque pela etnomatemática por causa das suas dimensões porque a etnomatemática tem dimensões então a dimensão educacional da etnomatemática nos favorece nos dá apoio para que entremos nesse ensino de matemática aí está o papel da etnomatemática as suas dimensões certo temos mais uma pergunta aqui do Arthur Lira ele pergunta quantas subunidades faladas constituem um nizongo as subunidades por isso eu dizia que acho que poderíamos também disponibilizar os correios aí que estão ali os endereços dos artigos e da dissertação para que as pessoas acessam e leiam muito mais a profundidade temos para medir por exemplo comprimentos para além como subunidade temos tanto temos tanto para medir a o comprimento temos cocoletismo e são várias subunidades temos o equivalente a americana que o americano chama é FUT o americano chama FUT e o português chamaria Pé e que é Luano Luano e então temos vários outros vários outros é só aceder aí nos no nosso trabalho na nossa dissertação mesmo já é acessível a internet aqueles links que nós deixamos ali tem mais informação certo o professor Marcelo faz outra pergunta o nizongo também é utilizado para medições temporais sim sim com o nizongo podemos medir o tempo mas podemos medir a massa como dizia professor Carlos nos escuta agora 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 eu estou sofrendo aqui algumas interferências de WhatsApp de pessoas ligando e então vão me desconectando sem problemas não entendi a última pergunta o senhor estava falando sobre que a medida nizongo também é utilizada para medições temporais de massa aí foi quando travou o senhor parou de falar quando nessa parte da massa podemos medir a massa neste caso podemos medir aí no trabalho eu trago ali equivalências do sistema internacional de unidades com o zongo e ali estamos demonstramos como que o zongo é compatível com o sistema internacional de unidades são vários exemplos que estão ali podemos medir a massa podemos medir o tempo com o zongo podemos medir comprimento com o zongo podemos medir vamos dizer assim as sete unidades básicas do sistema internacional de unidade tem correspondência com o zongo tem tem suas unidades as sete unidades básicas já que das sete unidades básicas podemos obter as compostas mas as unidades básicas das sete podem ser medidas sem problemas usando o zongo certo só ressaltando eu peço para que assinem a lista de presença porque é a parte dela que vai ser gerado o certificado aqui no chat não temos mais perguntas alguém gostaria de fazer mais alguma consideração tem mais alguma pergunta eu só queria fazer uma consideração final se a internet me permitir porque estamos tendo uma tempestade aqui na cidade no momento mas eu queria agradecer muito as explanações feitas pelo professor Carlos as complementações também feitas pelo professor Carlos Ioba a professora Elisa então eu fico muito satisfeito com essa com essa interação foi uma tarde enriquecedora eu acho que todos aqui aprendemos muito e concordo plenamente com o que o professor Carlos colocou é importantíssimo que as culturas ancestrais elas sejam resgatadas valorizadas e divulgadas nas escolas nosso país ele não é um país de um único povo ele é um país de diversos povos indígenas africanos europeus brasileiros que já estão aqui há cinco séculos temos vários estados é muito importante que as culturas regionais elas sejam valorizadas elas não sejam atropeladas em nome de um cientificismo artificial é claro que todas essas culturas tem conexões tem interligações tem equivalências lógicas mas é importante deixar isso claro para os alunos porque como o professor Carlos colocou no dia a dia é que se dá as interações entre as pessoas e é com os conhecimentos do dia a dia que a gente faz a máquina do mundo girar então a gente não pode desvalorizar as culturas regionais as culturas ancestrais então eu fico muito feliz com os depoimentos as informações trazidas aqui então meu muito obrigado no nome da do Instituto de Ciências Exatas e Naturais aqui do campus Pontal em Ituiutaba da Universidade Federal de Uberlândia e sintam-se à vontade para que possamos em outros momentos professor Carlos fazermos mais tardes como essas de mais troca de saberes de informações então meu muito obrigado em nome da Universidade Federal de Uberlândia ao senhor e a todos os angolanos aqui hoje presentes muito obrigado professor Marcelo primeiro prazer e já li alguma coisa assim sobre você mas pelo menos hoje consigo ouvir a sua voz e ver a sua cara estou agradecido quero agradecer imensamente a professora Cristiane Coppe de Oliveira minha orientadora minha mãe minha mãe científica minha mãe científica e me lança no mundo onde acha me lançar como dizia ela te nasci não para te meter debaixo da mesa então algo tem efeito para que não continuemos debaixo da mesa e nós estamos agradecidos por isso quero mesmo agradecer também o convite que quando me foi formulado o convite foi num momento é pá intelectualmente estamos tão agitados parece como dizia meu pai para ser o intelectual e a pessoa mais ocupada do mundo tem sempre isso tem isso tem aquilo aí e às vezes as pessoas perguntam mas você ainda estuda mais ainda estuda mas onde estou seus que já estão ali ainda estuda então responsabilidades e depois responsabilidade de pastoragem com a igreja com o serviço com a formação ainda então não tem sido muito pouco tempo mas muito obrigado pelo convite estaremos sempre disponíveis sempre que puderem colocarmos também ao lado daqueles estaríamos sendo muito obrigado em nome do PET matemática pontal eu agradeço muito o professor Carlos Santos por ter aceitado o nosso convite para ministrar a nossa segunda rede de conversa eu também agradeço a participação de todos os presentes fiquem ligados em nossas redes sociais para os nossos próximos encontros aproveitando então eu convido vocês para a nossa próxima atividade do PET matemática pontal que vai acontecer no dia 25 na terça-feira às 14 horas é uma atividade intitulada o mundo dos jogos que vai ser falado um pouquinho sobre o mancala o link para inscrição já está aí disponível para vocês mais uma vez não esqueçam da lista de presença para estar ganhando o certificado é meu muito obrigada novamente e até até a próxima um grande abraço a todos fraterno abraço aos irmãos angolanos até mais muito obrigado muito obrigado muito obrigado professor Carlos pelas suas palavras obrigado a todos que estiveram aqui nessa tarde boa noite né boa noite para vocês e até mais sim para nós parabéns pelo avesso boa tarde e acredito que nas próximas edições faremos o possível de estar próximos estando uns de um lado do oceano Atlântico e nós do outro e aí